vamos testar o pack do pb ok do ar os caras vão ficar olhando vamos testar o pack ó isso ai o tiro azul vai ficar tudo azul é só um cara granada 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 o 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 Se engano Se engano E aí 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 Bomb defused. Mission success! Alright, let's move out. Granada. 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 Isso, fazer rápido. Preciso de ajuda. Ok, let's go. Granada. 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 Há que o lixo morreu A bomba foi plantada Há, 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 há Bomb defused Mission success Alright, let's move on Granada 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 Eita, boa Muito bem, muito bem É isso aí Ok, let's get o inimigo morto Granada 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 Vamos, vamos Ok, let's go Granada 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 Okay, let's go Granada Granada Alright, let's move out Granada 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 Bomb has been planted Vamos lá Vamos lá Granada 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 Você vai para a net Vendo com o rack lixo